Olá pessoas desse mundo, estamos aqui com o Master Pet E só vem umas 4 pessoas e 3 jurados Porque falaram que era uma bostinha, esse Master Pet aqui E... Ok, vamos falar com esses pessoais aí que vão fazer uma bostinha de comida E tem um mercado ali, se vocês quiserem ir ali Ninguém quis ir no mercado, as comidas todas para descer Tem sapatilha, tem até máquina de lavar aqui Ok, então vamos falar com esses pessoais aí Ok, seus quilos, o que você vai fazer aqui? Tem um queijo aí Fazer um taco Tá O que você vai fazer? Vai fazer? Não sei Problema seu E você? Donuts? Fraco? O que? E você, meu caro? Eu vou fazer uma torta de banana Ah, tá bom Ok, eles vão levar o que vocês ouviram Eles vão fazer isso, né Então... Começando Peraí, ela tá soltando um pouco Não querem saber Não querem saber Fiz de três horas Terminando, né Meu Deus do céu O que aconteceu? O que aconteceu? Oxi O que aconteceu? Me falem Terminamos Ah, ok Eu vou começar Peraí, vai No seu lugar Vai Ok Ok, vem a vocês Que eu... Ok Então, ó O que é isso? Um taco O que você usou? Massa, claro Queijo Alface E tomate Ok, deixa eu comer Você Você colocou Você queria colocar açúcar ou sal? Açúcar Piii Hum, deixa eu ver É Se colocasse mais sal Ia ficar muito salgado Se colocasse uma pitadinha de açúcar Pelo menos uma pitadinha de sal Ia ficar perfeito Então Como está perfeito Você foi Morte Só que não Hum, tá perfeito Amo açúcar Por que você acha Que eu estou gorda Aqui, ó Um dia eu fui lá Na casa da minha mãe Pegue o poto de açúcar E comi Eu quero saber da sua vida Piii Agora é o que eu vou experimentar Vem Você O labrador Ok Eita Então O que você fez? Não sei Só fui misturando Assim E foi Tá bom, né? Bosta nenhuma Porra Mas Estou Uma Uma Fã Biii Isso aqui está gostoso Só que está muito duro Se você tivesse batido mais a nojinha Tá bom Tá Vai, 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 vai Está bom É, eu vou falar a mesma coisa que ela falou Tá bom Não quero mais saber Biii Biii Bota, sou eu É Venha Você Ou No caso É você que tem que experimentar de novo Oxe, esqueci Ah, tá bom É Venha você ou coelha Ah, tá bom Tó Tá perfeito Perfeito Muito doce Vou levar pra casa Não É pra todo mundo comer Tá, depois eu vou levar pra casa Não Ah Meu pai do céu Biii Tá gostoso mesmo Muito Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Meu Deus Vai meu zóio aqui Meu Deus Muito obrigada Gente Ó Ó Pum Pra vocês Ó Piii Não quis dizer que tá horrível Que 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 Você colocou aí O que Ah 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 E Tá Ok Tá perfeito Muito Obrigada Ou de nada Deu Eita Onde foi Para lá Ou Venha você Ou Coisa Tá Ô Gente Você tá querendo me derrubar Aqui O que você colocou Banana Pera Só macaco gosta de banana Banana é horrível Banana é um lixo Eu adoro Eu adoro banana Meu pai do céu Meu Deus Vai desfeir Tudo aqui Então foi isso Pessoa Espero que vocês tenham gostado Um beijo E o vencedor E o vencedor Foi essa Coeia Fui eu Euzinho aqui Tá E Coisa Escrito Macetete Ganhei um Troféu Aqui ó Tá dentro Dessa sacola Não quero mostrar Para fazer inveja Beijinho no ombro E aquele Que adorava banana Foi desesclificado Ha 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 Aqui ó Um Bem feito Tchau Tchau